Olá galera, quem tá falando aqui que vocês são? É o Paulo e o Miojo tá aqui com o William William, tá andando William, cala aí Nossa, caiu o cara Espera, vem só o T Vem cá, vai, espera O que eu estou fazendo? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que? Três, tiro Beleza O cara tá com o Sky velho Meu Deus do céu Vai tá Galera, hoje nós tamo aqui pra Pra Vai não, vai não Acho que também vou fazer um vídeo Você voltou pro lobby? Não Mas hoje nós tamo aqui pra comemorar o O aniversário de Fortnite Quando tá aí no Tito Gente, tá entrando Tá entrando O aniversário do Fortnite de quatro anos Ok Ok Ok, estamos aqui pra mais uma live Estamos com o Seren que também estamos fazendo uma live Live não, é um vídeo normal mesmo Só comemorando o aniversário desse Grandioso jogo Jogo Tá Ô galera Eu fiz esse combo aqui com a mochila do Do clube? Não sei se ficou muito bom não Eu não sei se a mochila combinou Mas eu acho que de resto Acho que de resto Acho que de resto Acho que de resto Não sei se a mochila Ué, tá faltando os caras Os caras tão Os caras tão Tão dançando a música Eu acho que Eu peguei Até hoje Até hoje Eu tô nível 36 Eu não sei se a mochila Eu não sei se a mochila Eu acho que eu vou levar strike De meio que Vai botar na música A música Tipo não sei lá Ratschurumik Me conheço Ratschurumik Ratschurumik Eu vou cair aqui nessa casa Quando frute a próxima em que caiu Meu amor Ah não! Olha só o vagabundo Vai ali ó Para que a casa eu sou D cis Vai para cá Daulia ali Não, 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 ok, aí, desceu aí embaixo, né? Eu não sei o que é isso. Comecei com uma arma ruim. Matei um. Comecei com uma arma ruim, eu. Ô, galera, o meu controle tem um probleminha, que ele fica assim, ó. Olha lá, meu personagem fica me andando sozinho. Ih, caiu o cara aqui, ó. Cadê ele? Olha lá. Ah, não, velho, mentira. Não sei o que essa bomba pegou. É, passou os tiros aqui, mas eu tô via. Não, eu tô via, tem um cara que é operando lá. Não, tem cara aqui, é um bote, eu acho, não sei. Mas o bote que acerta tudo o tiro também. Que vagabundo. Ó, cara, se tu pudesse vir pra cá, tá sentado ali. Olha lá, olha lá, olha lá, é um, é um, é um, como é que é, mesmo? Um cara, tipo, mesmo? Não, não. 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 O cara que matou é um cara de, como é, mesmo? O cara tá aqui comigo. O cara tá literalmente, amperando aqui em mim. O que ele morreu? Esquitaram, vem. É um cara de bom. O cara, é um cara vindo, tem um cara vindo. Não sei, sei, sei. Fica de bom. Cara, já morri. o meu Deus me massa a cara ali eu quero minha cabeça não quero meus dois braços minhas duas pernas meu coração meu cérebro meus oito Acabou a bosta de material não tinha mais material que aconteceu com meu material foi para o inferno sumiu é sumiu mas então galera já que é aniversário de 4 anos do Fortnite vamos jogar 4 partidas não, vamos jogar mais vamos jogar mais bora né eu posso gravar até uma hora do vídeo que eu não tô em live porque é vídeo não é em live em live eu posso gastar, posso gravar 371 horas a página era infinita é, é infinita mas ninguém aguenta gravar isso não vai, tem uma live tem um cara ai galerinha eu ai tô cansado pra calma é que eu tô aqui faz 800 dias eu não o cara o que posso falar uma coisa tem um cara que é a maioria da live só fica assim ó só indo pra câmera não se mexe é o Tuckman é o Death The Key é o Tuckman não é o Death The Key tu vai um cara piscou mas não tem um cara que fica montando os números uma a live e aqui os caras que fica zerando o joguinho do noção do Google e aqui os caras que ficam zerando o joguinho do noção do Google é é 33 horas nossa não você quebra o dedo meu deus já tava indo uma vez eu fui ver tinha uma live de 10 horas só escutando meu deus que legal hein tipo o cara no meio da live hum eu tô cagando galerinha para que eu acabei de ir em live hum esquece tá aqui ó tem um cara aqui comigo ele eu tô com SMG vou morrer nossa é dois nossa senhora tem um cara tem um cara por baixo tem um cara embaixo errou tem um cara em cima tá de boi já tô bebendo tudo aqui cheguei tô em cima de tudo tô em cima de tudo tá tem um cara aqui não tem os dois tão embaixo já bate cara aqui comigo mata ele mata ele mata ele mata ele meu deus que que eu fiz velho roubei só aqui desculpa não a minha cã ainda tá aqui parece eu tinha uma pistola é bote né bote só pega a pistola usa pistola ó o outro que tá ali é o zig mano ih vão matar o zig zag é não a moção dele é minha será que o será que o zap o zap 2 ainda tá aqui o zap 2 o outro encontrou o zap 2 é o zap 2 achou o presente finalmente 25 oh cara oh cara oh cara vem cá vem cá taca ele no chave não taca ainda não taca ainda vem vem aqui pra fora taca 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 embaixo de tu Ah, legal. Ah, muito legal. Olha, eu não tiro do nada. Meu velho, faço um presente meu. Meu personagem fica andando sozinho. Isso me... Imagina se eu sou um baú que tem copyright, imagina? Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí eu falo, oi, youtuber, é só o som do jogo, seu vagabundo. Só fica aí por ganhar dinheiro com os outros, trabalhando com o seu aplicativo. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Não sei, expulsa. Eu? Mas eu não sou líder. Na verdade, eu vou escutar ele aqui, calma aí, tudo. Cadê? Eu se... Cureira aqui, expulsa. Se... Se defalte. Se defalte. Depois eu já cumpri, moleque. Ah, vaca. Tem preconceito com o defalte, isso? Não. Falei que depois eu já fãs. Mas ele é até mesmo? Ah, entrou de novo, cara. Meu, eu vou ter que deixar o grupo privado aí, ô, menino. Sei lá, menina. Sim, né? Vamos supor que é menino. Matei. Matei aqui. Vamos supor que é menino porque... Sei lá. Mas aí eu vou expulsar tu e vou deixar o grupo privado. Mas é que esse cara aí é meu amigo? Deixa eu ver. Não. Privado. O cara é rato. É possível, não. Não, eu acho que ele é meu amigo. É, eu acho que ele é meu amigo. Ah, ar... Deixa eu ver aqui se ele é meu... Não. Eu acho que ele é meu amigo. Vai lá. Tem um cara que no final tem airplane. O cara tem nome de avião. O cara vai... O que é um avião agora? Ui! Não é. Ô, velho. Sabe, ó. Eu tô com uma espingarda assim pra alavanca roxa. Eu tô com um rifle de exalto verde e um pump azul. Mas é assim de lendário que eu ganhei um presente. Vai só achar um presente de ovos. Talvez esse vídeo tá saindo amanhã. Que eu não sei que dia que é hoje. Que dia que é hoje, ui? Hoje é sábado. Tô falando mês. Que eu tô burro aqui. Deve ser. Não sei. Você não tem meu celular porque a mãe pegou meu celular pra botar música. Fala pra mim, ô, 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 aqui, ó, ô, 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 ô. Que dia que é hoje? Ah, o segue? se eu morresse para esse bot também eu ia ser um merda né meu deus ia ser mesmo imagina o cara um dos mais propensos morre por um bot não o ninja o ninja morreu o bot um tiro velho eu vou fazer aqui um outro item gira ai volte aqui adeus meu creme vagabundo nem falou que tinha o jump ali mano vou ter que subir esse bagulho de quanto metro? cinquenta? vou vim aqui ó nesse drop imagina esse drop vir um se tiver um monte de moita ai melhor você sair porque teve que trinta dusk operando ai parede blindada mas e também vai ser mg lendária mesmo então vai ser mg já não e o bot que eu matei nem dropar para dropar essa mg não dropa não mas que é mg? não sei se é roxo ou lendária mas acho provavelmente lendária ah não tem um dinossauro aqui mesmo é um dinossauro aqui mesmo é um dinossauro não eles colocaram a missão de William você sabe o que que é maior desempenho? maior desempenho? desempenho? é não não sei como é mas tem agora tipo maior desempenho para o playstation sabia? é tipo para melhorar o wifi eu não sei se é isso mesmo né eu acho que eu vi o youtuber falando que era para melhorar o wifi para ficar mais bom mas eu não sei não se você quiser fazer você vai lá na configuração vai no primeiro lá e tem distorção de movimento tem vídeo avançado distorção de movimento e exibir FPS você desliga os dois pronto é é é até porque isso me deixa acho que eu tenho problema oh sou verme sai para lá o cachorro que tamanho não eu não acerto eu não acerto eu não acerto no cara eu não acerto no dino tamanho do bicho você tem um cmg você tem um cmg você tem um cmg você tem um cmg não mini shield mini shield não eu tenho só um fulgão tem quatro fulgão vou ter que tomar os dois um 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 de uma uma um uma um 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 brilhando com o cara lá, do nada, do nada, chegou um dino lá na minha boca, comeu a parede, entrou dando chute na minha cara, e morri, meu amor, eu morri, esse cara é o demônio, falei, meu Deus, não, falei, pô, cê dormou o dino, aí quando eu fui ver, ele tava matando o dino lá, aí branco, meu Deus do céu, ai, o branco chegou, ai, eu sei, eu sei, eu sei, tem um rinoceronte aqui, se chama javali, é um rinoceronte é bom, rinoceronte é bom, imagina, chega barata, puxa, velho, só quero um rifle azul, velho, eu quero, imagina, chega barata, tá aí todas as pessoas que eu dei barata, poder jogar pra matar, todos barata aqui, olha aqui, que legal, tenho festinha, aqui, nossa senhora, morre, diabo, é, festinha, mas então galera, esse vídeo aqui vai sair amanhã, eu não sei que dia que amanhã, vai ser domingo? é, vai sair domingo, vai sair domingo é, não, ô seu, branco, 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 é aniversário forte, vai sair hoje, porque até eu gravei hoje, vou ter que mudar, de forma até aqui, ô o branco, tô fazendo um, especial dia do próximo dia, aniversário próximo dialiamo, olha lá o outro a outra galinha é só para ganhar visualização que nós não ganha mas pelo menos nós ganha um e eu tô orgulhoso ai não o youtuber chega lá e fala eu tô fazendo esse vídeo para dar view tô matando o meu cachorro para dar view vai ficar vou lá meu deus do céu beck olha olha eu moto 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 na boca tá na broca mano o simbionte simbionte pode ficar conosco posso ficar o que que é o simbionte de que é o simbionte de que é o pessoal é do ver não cara você já pegou do cara do você não quer nossa senhora não o william começou pode ficar com tudo gritando assim é mas pode ficar mesmo também aí e até porque eu também já tinha mesmo agora meu luta todo lembrarem olha lindário não mas roxa vai tava tudo bom tem cara que eu sei Caralho, William ó 16, num sei... O cara chutou Ficou parado Mostra isso, Zoldian. Fujão. Volta aqui. Isso, vai ter nele, vai ter nele, vai ter nele. Cadê esse merda? Tá aqui, ó. Olha lá, cadê ele? Tá na morta, tá camperando, né? Tá camperando, né? Aqui, ó. Tá aqui, não tá? É... Não. Tá aqui, ó. Seu verda. Meu Deus, ele não acerta nenhum tiro de mim. Eu também não acerto nenhum tiro nele. Oi, ó. Mas agora acertei. Agora acertei duplo. Entra essa porta. Vamos ver onde tá o parça dele. Cuidado, Willian. Eu vou morrer aí. O socorno. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. Tá lá, tá lá, tá lá. Pegue ele, Willian. Matei ele, Willian. Tá profissional. Profissional. Caraca, tu chegou mais um pra brigar. Onde que tá, Willian? Eu tô no parça dele aqui. Tá aqui, Willian? Ah, velho, velho. Cuida, o cara tá aqui. O cara tá seguro, velho. Vai se arredar não. Olha L2 aqui, ó. Que L2, mano. Bosta. Acabou a bala, mano. Tá não. E aí, mano? Matei, mano. Respeita. Fiquei, fiquei. Fiquei. Não, 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 não. Não, não. Fiquei, para mim. Fiquei, para mim. Fiquei. Pode, posso ficar com... Pode, pode. Pode, pode. Tô nem aí com isso aí. Cala a boca. Não. Não. Tá bom. Não. tá dando matéria para professora tá fazendo a prova tá lendo ali e as perguntas que ele não sabe e fala não sei se não não é não que não é verdade não não é não como deixar seu e tem um pelo lado deixando esse acessório para a cabeça olha a pele que tu quiser depois você vem aqui e deixa ele não sei o que é que mano não tem cara passar do lado nesse inferno também cara meu Deus cara quer ver chegar um arrombado de carro de novo eu estou aqui eu tô aqui eu sou o Douglas você não é o Douglas eu estou aqui eu tô aqui ah não velho deixa eu me rir lá eu sou o Douglas você não é o Douglas eu estou aqui eu estou aqui eu sou o Douglas você não é o Douglas eu estou aqui moleque esse é meu parça tu matou meu parça eu te mato tá vendo cara tu falando é contigo seu merda o William tá em lá meu cabelo o que que tá acontecendo é nós contar um é nós contar um nós mata ele se nós morrer para ele nós é um mesmo nós é o e quem está querendo falar Fortnite sim beleza nossa nós tem que matar esse cara o William tem que matar ele não fala fortnite tá velho não ele eu vou matar vamos ficar juntos se tiver um cara de sniper aí ó só uma fala fortnite fortnite né eu não tenho minhas relações eu não tenho minhas relações eu não encontrei uma bolsa Eu sou impostor isso não eu sou impostor isso não tem uma garrafa na frente do Serena e ele não pega que legal que garrafa cadê cadê a garrafa de cachaça se for eu bebo olha que legal legal e burro que legal e eu perguntei se eu queria aí o cara vai cair aí eu sou merdinha o rick sanchez na área eu não sei se é onde é que tá o rick sei lá tá lá no mas tem a palmas para mim mas eu não quero que você está lá forte né porque ele tava com um milhão de metros de vocês é mas ele tava se matando lá cê viu né que tava nascer eu não tava se matando ele tava no na pontinha não mas nunca achar aquele cara ali não nunca nunca na minha vida eu ia achar que ele vai tomando não 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 eu fiz um plano por sereno hoje eu dei literalmente sereno você o sereno eu tava construindo lembra o cara tava tentando destruir a nossa base e eu esperei até tu ir lá focar os caras só falta três recompensas para mim conseguir liberar a cor é uma merda hein cor que aquele o é o galera se vocês eram única só com de castelo nunca jogou com ele o William o William a considera isso não é o William você considera que não sei o Zota aí jogar nunca jogou com o Debora o Debora é aquele merda não interessa pra você palhaço o Debora é aquele toletão de bota não interessa pra você palhaço eu tô perguntando pra mim não pra você o cabeça de jovem vocês pare com isso vai te brigar vou parar não é até zoando não é até zoando William o cara que eu tinha um bicho virou demônio ali a nossa tirou a máscara virou um bicho ruim e agora sim tá bem melhor bem melhor e agora sim tá bem mais ruim bem mais ruim é bem mais ruim agora sim agora sim tá bem mais bosta mesmo bem mais bosta mesmo entendi agora sim agora tá mais bosta do que o outro ainda cara meu Deus parece que o filho dele tá na cara que quebrou o fone é o tridente sabe aquele chiclete que chama tridente eu sei então só que aí ele pegou e tirou pelo o buraco e sai desse jeito e dá para mastigar você sabe e tenta mastigar ele será que não ó ó ó só vale com a skin da Marvel só vale com a skin da Marvel vou fazer um cudo com a skin da Marvel tá bom então é tá aqui com mochila e skin da Marvel osso vermes em osso vermes em tá bom ok tô pronto vou comer a skin preferida da Marvel nossa e a mochila e a mochila eu vou colocar o show arrombado é ti calma aí calma aí vai te amo olha que chapa cadê essa bosta de mochila do bruto ah tá aqui ó ó deixa não vale tudo é tudo de é tudo de é tudo de é tudo de você ter um roque na foto que roque eles que no lado caiu com uma pessoa aquela menina lá velho 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 eu tô tudo aqui ó vou botar até uma picareta da Marvel moleque eu tô colocando é tudo mesmo tudo 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 o que eu te perguntei não eu tô falando é coelha não é com você eu tô mais um bom galera esse aqui foi o vídeo eu vou eu vou acabar ele por aqui e vou fazer um vídeo eu tô jogando ficar com esse que me dá a mais vamos e eu eu vou dar a maior então tchau